Até porque precisamos entender que o pregador não foi chamado para ser estrela Ainda que em alguns lugares trata o pregador com honra a ponto de ser quase que um glamour Mas não é sempre isso que nós temos que desejar com o nosso coração Nós temos que desejar ir aonde Deus nos enviar Foi aquilo que Deus falou para Jeremias Aonde quer que eu te enviar, tu irás O que eu mandar tu falar, falarás Então nem sempre Deus nos manda no palácio Às vezes Deus vai nos mandar no deserto O grande problema é o seguinte A gente achar que o carteiro está entregando algo que ele mesmo Escrever, né? Aí você vai lá, pega um dinheiro e fala Tá aqui, muito obrigado Não adianta, tá aqui Foi ele, ele só está entregando As pessoas confundem isso Você entendeu? Se não for a graça de Deus As coisas não fluem Então Para a gente fechar isso aqui Apesar que é você que está na condução Não, mas eu gosto de ouvir também Mas isso aqui Isso aqui Isso aqui vai ajudar E ajuda muita gente Que está começando Outra coisa Outra coisa, gente Quem não quer hoje ter seguidores E muitos seguidores Quando começou o YouTube Eu acho que você chegou até a ver lá Quando começou o YouTube Eu fui um dos primeiros a ter site O Pregador Eu fui um dos primeiros a ter site Um dos primeiros A ter site Quando começou o YouTube Eu comecei Eu já tinha mil e poucos inscritos Quando começou E nunca mais eu mexi com isso Abandonei Agora que eu retonei Essas coisas Estou retomando O senhor que influenciou o Feliciano Naquela onda dos DVDs, né? Não, ele já estava Já estava Já O Marco sempre saiu na frente Mas o site É, a gente teve uma ligação muito boa Mas o Marco O Marco sempre saiu na frente O Marco, ele sempre foi Um camarada inteligente Muito inteligente Ele sempre entendeu o lado espiritual da coisa E também o lado visionário E investia, né? Do Marco Sempre, sempre foi Ele sempre saiu na frente Todo mundo Todo mundo sabe A ponto de ser o único itinerante Que teve programa de televisão Não, ele sempre saiu O Marco, ele Se ele estiver assistindo Ou vai assistir Ele sabe que Pronto, eu sou um amigo dele E que muita gente Não imagina isso Porque eu nunca divulguei isso Mas ele sabe que a gente tem Tem vínculo de amizade E tivemos histórias juntos Histórias boas Coisas maravilhosas E é uma pessoa que eu só falo bem E respeito muito ele Então Para as pessoas que estão começando É importante isso Não adianta você ter um milhão de seguidores E você deixar de segui-lo As pessoas estão aumentando o número de seguidores Estão deixando de segui-lo É melhor você não ter nenhum seguidor E continuar a segui-lo Porque o que vai mudar a minha história em Deus É estar seguindo o Senhor Então as pessoas têm que saber lidar com essas coisas Temos que correr atrás Investir Isso aqui é uma ferramenta maravilhosa Ter seguidores É muito bom para você divulgar tudo Até a palavra Alcançar vidas Tudo na vida É maravilhoso E hoje eu resolvi me despertar para isso Mas como o senhor falou Não é prioridade, né pastor? Não, você tem que saber decidir essas coisas Não se empolgar Não se empolgue com o sucesso Porque isso passa E depois você vai sofrer lá na frente sem ele Porque o perigo é depois que você perde Você vai sentir falta Porque eu falei onde joga? Ah, o tempo lá Que eu ficava nas praças Isso é perigoso Não se empolgue com nada Abraça a sua chamada em Deus Vá caminhando Alinha a sua família Alinha a sua família E vai caminhando em Deus Com inteligência A cada igreja que chegar Marque o camarada que vai lhe buscar no hotel Onde você vai almoçar Quem vai te receber Quando chegar na igreja Fala com todo mundo Seja educado Não reclame Eu não peço pra aumentar som Só se estiver na igreja De pastor, é muito meu amigo Do jeito que eu pego o microfone Eu vou pregando e... Agora, às vezes Quando eu sei que o som não é legal Eu chego antes e já procuro Sonoplastia Já procuro ele Ó, me ajuda aí Quando eu pegar o microfone Você me ajuda Você entendeu? Tem que ser leve Você precisa ser leve Você vai marcando Vai fazendo alianças Você vai ter sempre as portas abertas Leve como a leveza do evangelho Isso, é isso aí A se não é A se não é Além Da E Tho Eu lugares